Sempre assim, sempre igual, sem você, na final. Incrível como eu acredito, espero por você Agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você sabe que eu existo, que eu quero você, que eu perdoo você. Mas você não me ouve, eu fico sem saber Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você sabe que eu existo, que eu quero você, que eu perdoo você. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez, vou me perder na solidão. Você agora outra vez. Convite-me na solidão A serra para outra vez Convite-me na solidão Convite-me na solidão